Mais de 80% dos motoboys de Porto Alegre ainda não realizaram o curso de qualificação profissional. O prazo está terminando e a partir de fevereiro quem não cumprir as exigências da lei corre o risco de pagar multa e ter que ficar sem trabalhar. Agora não tem mais escapatória. O motoboy que não quiser se encrencar com a lei vai precisar voltar à sala de aula. O curso é rápido, tem duração de 30 horas. A partir do dia 2 de fevereiro a fiscalização também vai conferir se as motos estão identificadas com refletores nos baús de teleentrega e se os profissionais estão usando colete e protetor de pernas. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa de R$ 191 e ainda ter a moto retida. Trabalhei oito anos como motoboy em Porto Alegre e eu percebo que através da conduta atual é difícil a sociedade conseguir diferenciar aquele que anda de motocicleta e aquele que é o profissional. Muitos deles falam assim, ah eu preciso lembrar a sociedade que é um pai de família trabalhando, sustentando e eu questiono eles qual é o comportamento e a imagem que esse pai de família passa em cima da motocicleta. Beatriz, que trabalha há dois anos como motofretista em uma farmácia, aproveitou para reciclar o que aprendeu na autoescola. Aqui na verdade tem mais espaço, a gente aprendeu a ter mais noção no caso no sentido de andar, de trafegar pelo trânsito. Somou? Somou. Mas ainda são poucos os que levam adiante a decisão. Em Porto Alegre o curso é oferecido de forma gratuita no Senat, através de um convênio firmado com a prefeitura. Mas até agora só 250 motoboys se inscreveram. Ainda há 750 vagas. Para a coordenadora do serviço na capital, o cenário é consequência do descrédito na legislação. Por conta dela ter sido postergada já algumas vezes, como todo bom brasileiro a gente acredita que não vai dar certo e que não vai ser cobrado. Mas a gente sempre frisa aqui no SES Senat que independente de haver uma legislação ou não que obrigue, o curso vem a somar e agregar para que ele tenha um comportamento muito mais seguro, eu digo, uma vida muito mais longa no nosso transo. O presidente do Sindimoto no Estado concorda com a avaliação e lembra que dos 18 mil motoboys que trabalham em Porto Alegre, 15 mil ainda precisam fazer o curso. Se já tivesse regulamentado em 2010, quando a lei entrou em vigor, hoje nós teríamos vários benefícios. Financiamento de moto com redução de custo, nós teríamos mais estacionamento, nós dois não estaríamos sendo jogados na mesma vala quando acontece um alto índice de acidentalidade e morte, nós estaríamos sendo comparados com assaltantes que utilizam motocicletas para praticar esses exilitos. O curso é oferecido nos centros de formação de condutores e custa em média 200 reais. Quem optar pelas aulas gratuitas deve procurar o Cine. O SES Senat fez um convênio com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, então a Prefeitura de Porto Alegre está disponibilizando essas vagas gratuitamente, então basta procurar o Cine Municipal e fazer a sua inscrição diretamente lá, porque a gente tem vagas destinadas para esse público. Eu entrei aqui com a mentalidade de ter um perdido, quando eu cheguei. Estou saindo daqui com a mentalidade de fazer o curso até quem não é motofretista, porque é importante, porque a gente perde as manias que a gente aprende no trânsito e aprende a pilotar a moto de uma maneira mais correta, frear, acelerar, respeitar o trânsito, é importante, muito importante. Em Porto Alegre, o Cine fica na Avenida Mauá, no centro. O Ubra Notícias fica por aqui, nós voltamos amanhã às 6h10. Boa noite para você! Boa noite para você!